By DJ William Oliveira, The Best Miami 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 And 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 The Best Miami A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 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 O que você quer? Tudo o que você tem para free Uma coisa que eu lembro É que eu tenho feelings, também Eu deveria ter se acolhado Se eu não conhecia o real Eu vou sair de fora De fora de coisas Eu estou indo de fora de coisas Eu estou indo de fora De coisas que apenas vão se passar E eu estou indo de fora de coisas Eu estou indo de fora de coisas Eu estou indo de fora de coisas Que mudam muito rápido Momentum Momentum Get up and go, get up and go Walk, do not run Let's go see 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 Walk, do not run Walk, do not run Walk, do not run Momentum Walk, do not run Walk, do not run Walk, do not run Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, tell it to my heart, tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Tell it to my heart, I can feel my body rock. Every time you call my name. Yeah, yeah. Yeah. The passion so complete, it's never ending. As long as I receive, the message is sending. Body to body, soul to soul. Oh, it's real, you dear. So say the words I long to hear. Yeah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.